Como é que não pregunte, como é que não faz força, não trabalha. Não aprende erros que não comete. Ou não por ganha próximos desafios. Não cagaja eleição sem desafios. Não comete erros. E que as contas são que não vão fazer. Exatamente em Bapuri por seguir erros. O que é que tem que ser uma estratégia? País não aclama nem a momento. O rumo de cada líder de partida não ensinou a ser partido. País nem impui para cada que explicar que é como isso que é país. É o país que é por ser um país perigo. É o povo que é por ser um povo que nasce a propina natural que vai. E não ontem nem que houve um mensagem de representantes secretários-gerais das Nações Unidas que nos aplicaram, não parem, Leonardo Simão. aqui na próxima Guiné-Liçal, em um país de três de primeiros anos, e para eles precisam para a Guiné-Liçal e ainda irmãos dadas, e precisam para a Guiné-Liçal e Certa Diáloga, e precisam para a Guiné-Liçal e Ciccocomá, o país tem que fazer para todos os filhos de Guiné-Liçal e sumam cinco dias para o irmão. Tudo justo e cada grupo. Será que justo para eles são demorados, vai ter vindo de fora para nós? Não. Não é que eu conheço o interesse. Não é que eu conheço o interesse. Como anda? A quando de comemoração do aniversário Pérez, o partido afirmou, não disse claramente, chegue de guerras, chegue de violência, chegue de liceiros, chegue de armadilhas, que não ocorre o mundo, que não intercorre o país, não critica o mundo, não autocrítica o mundo, para não curranga um amplo consenso para o país, por isso a primeira ideia, porque num país do mundo, que mais nós não se faz a vida do mundo. Não procuramos o partido da alternância democrática, e partido de tolerância, e partido de equilíbrio, e partido de esticatela a voz, e partido de esticatela a sentir justificado, ora que ia assim, boterçou um caminho. Verdade, verdade, verdade sempre. Aplausos Nós, o que mais, democracia, e maior conquista que nós temos de imposto de independência. Porque a nós, opressão, ditadura, violência, escravatura, de fascismo, o que foi, não garantiza, pega uma arma, é um combate, colônelismo, português. Parou não por ser um homem livre e dependente, pensando com a cabeça, que ela falou consciência, e nós, ele é que não pegue. se eu quiser, em condição, de defender os valores, a mim, cabra, é uma camada. Não dá para o novo, e quer que alguns juventudes, cada um único. No coronador, tem comprado, não. No coronador, me dá dinheiro, no coronador, causa papel. A mim, nem de um pai, ele é que tem dinheiro, para comprar, vai uma camada. Nem de um pai, ele é que precisa, de uma merda. O imputatório homem, está comprando, aqui é lá, a mim, respiro, o barato. Tu, tem quanta barato, guspe, a mim, o tapete. Que é que não, nos caia no mundo, na vida. Se eu morrer, cinco mil francos, você vai te pegar, para inteirar. Certo, mais um macabra, só. Quem é que você quer? E que a náxia? O rico, o namorre. O sérgio sábio, o namorre. O terá puré, o namorre. O que é que puderá na vida, e humildade, verdade, tolerância, não cumprirão a terra, não sofrerão a companhia. Quem quiser não o alcance, será que não vai fazer o meu futuro. Há de igual, não vai fazer o meu futuro. Ela não manda tu para espaço, para equipar tu, não vai enredar, condicionar, com a fila, com a fila. Nós dígamos, sabe, aonde passa? Nós temos a orça. A melhor daquilo. Que é que mais difícil, e vida, eleições. Nunca esforça, não organiza para não fazer eleições o mais rapidamente possível. Fica e ganha. E ganha. Qualquer partido que ganha pela respeitação no Bíblia Sagrada, Constituição da República. Qualquer partido que ganha. A minha cidadão, nessa escolha para ganhar apoio incondicional. E quem é que manda na Assembleia? Gente fala como projeto para itera, mas fala como se o nome vir mil viadas, mil viadas, eu não vota contra. Agora, vós, eu falo como para o maior voto nesse. Não não vota. Não vota na base celular que não é que na área. O que é que manda por mim, que pobre que não é que na área. O que é que tem que viver, o ódio? Não Não vai na volta, não vai na volta, não vai na volta. Para mim, o que que passa? O que passa? Mas é que o intermedente homem acompanhando, nunca consegui colocar o que que não pensava, é melhor manter a vida. Para vós, informação, como força motora no partido, não é necessidade de algo. O duro partidos políticos, sem exceção, tudo força viva a nação, tudo partido político, na Guiné-Bissau, não é necessidade disponível para sentar na mesa, para dialogar, para não buscar entendimento, para não ter algum feriado. Não é falha, na princípio, na todo. Como é que é partido isso? Engano quanto a vós? Mas, conforme ordens de aprovação, aqui acordos, não é necessidade de formar ordens de partido. Não é momento de decorrer uma reunião. É por quê? Exatamente porque não faz um diagnóstico real. Mesmo onde? Então, com esse nível partido, por consequência, entre o maior número de votos, que eu vou pensar como a Pai, que é grande, se não tem falta um porcento que entra. Não! Entre o voto é 38%. 35. 35. 35. Portanto, entre o voto, na minha conta, 38%. 25. Na minha conta, e 38. Mas não é porque vem aqui dentro do governo, em que é colonista, não é que é colonista. Mas tem é empresário. Esses hoje, mas não é empresário. Mas não é empresário ontem. Marcos, Mas não perdí os sistemas, como eles estão à conversar no momento. se é estímulo, talvez o pessoal pode ser um processo diferente. O que não é negociar? Não é buscar foros, pre e post e leitura. Como é ela? 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 Quero ferir em regraão como é ela? Para Евgang vari permettendo que realmente culturalmente ele visita a Weekend se impagam a gente despeito a gente a gente recomenda que deseja vir a ele a saque, se impede na casa, se impede na nada, porque ele exigiu na autosidadania de independência. Para terminar, não há nada só uma perda. A nossa próxima Assembleia Nacional Popular está disponível. Disolvido. Na ausência do funcionamento de plenário da Assembleia Nacional Popular, cabe à Comissão Permanente seguir com os trabalhos. A luz do artigo 95, não constitucional da República, comissão permanente, na ausência do plenário da Assembleia Nacional Popular, comissão permanente tem que assumir toda a responsabilidade. E preciso, se a nossa função permanente vai funcionar, é que não é a função política. É que não é a função ação política. Porque todos os partidos que estão nação do parlamentar têm a representação de que espaço. e não é apenas países que têm condições para a Assembleia Nacional Popular através de uma discussão permanente. Uma vez que a Assembleia está resolvido, a questão permanente da Assembleia Nacional Popular tem que ser enviado. a nós e membros que estão permanentes para não perder no país que será um país normal. Para não ter esse ciclo de normalidade funcionar. e não ter esse ciclo de normalidade funcionar. Importante, nós vamos encontrar uma incerteza de economia que está funcionando de incerteza. E os vizidores que também para o país aclima de incerteza. é um país e um país de que os homens cometeram a liberar a patria. E a mim que é o compromisso cometeram a liberar a patria. Porque luta, sangue e vamos já nos vizos de cárcel e a patria como cometeram a liberar a patria. Por isso, não tem um trem para não cometeram a liberar a patria. Hoje, comissão permanente não funciona e normal bem fiscalizar a ação governativa. Porque o governo com o seu responsabilidade cria condições para a realização de eleições restritivas. Mas se a comissão permanente de cá não funciona não pode fiscalizar aquilo? Não. Não pode fiscalizar. Juventude, se vamos concorrer de novo como corredor nacional de Madem. Isso é uma verdade. Apesar de entender a má-me e rumores alguns jovens misturam o lugar para ter que ir a eleição. Bom, pode pegar o melhor plano, é muito claro. Juventude, misturam o lugar. Vê o professor e que tem o problema. E muita pena eleição de Madem na base de 2016. E muita pena. A terra não tem dois tipos de eleitorais. toda a manila que dite por isso assim. É na casa, só da cabeça. A mim, diz assim, vamos para a voz de 2016. Vamos lá, para a gente, acima. ligar, 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 quando coloca a canteia, cara. E assim, na preso de tudo, vou ter a força, vou ter o coronel que está disponível para ter o meu voz, pensar objetivamente, só, na minha missão. E para lutar, para combater, todas as estratégias que não foi, em causa, paz, estabilidade e desenvolvimento do meu país. Viva Malém! Viva! Viva!